Eles falaram lá de novo, mas não tem ideia, mas fica aí chuprado atrás, porque ninguém valoriza. Eu toda a vida gostei de ver, muito, pesquiso, participo, como que é a leitura que eu fui, nós não ganhávamos nada, mas eu acho que eu gostei mais do que vocês viajando, porque de Natal até no Porto Alegre, nós viajamos. Eu frequentava curso no Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro, e fiz em todo lugar que a gente ia. Bem recebido. Estes stories, eu e o Zé Brasca saíam em Jeracoalco, na Bahia. O Zé Brasca falou, poxa, nós andamos o Brasil inteiro, ninguém pergunta para o teu irmão, é só para valer, não, mas é, se a gente ia ver, nós vamos ter nem esportivo. Aí um dia nós passamos em Jeracoalco, na rua, esse menino falou assim, olha, terra de teu irmão. O Zé Brasca falou, vem cá, eu pago o almoço para você hoje. Alegria, porque leitura é muito importante. O Zé Brasca falou muito bem, mas nós, com isso, nós criamos aqui, com a ajuda do Dr. Paulo Galvão, uma biblioteca ali na Rato Viário. Vinha livro de todo lugar, inclusive um desses livros que foi jogado fora, eu tenho guardado em casa Pedro Aleixo, dando o livro. O autor, o nome da TV Aleixo, o Dr. Paulo Galvão, que esse livro fosse aqui para o Rio de Janeiro. Tinha os gráficos da literatura, pois tiraram, julgaram, cavaram os livros, estão aqui. Então é essa que eu acho que eu queria corretar, que é dizer, eu tenho que voar o ambiente, mas não ter outra proximidade. Vocês, como vereador, criar lá essa administração distrital, a que tivesse gente que tem uma superfeita, e não fosse, mas essa história de ter um administrador em Coreia, isso até achar a porta. Um administrador, eu não tenho recurso para botar um prego na parede. Administrador de quê? Eu diria que eu chamar fiscal, fiscal de obras, fiscal de companhia, porque ele não administra coisa nenhuma, mas tem um bom salário e briga. O perfil do Daniel da eleição falou com a gente, pôr em casa com a turma lá, eu votei nele, a gente votava em Ronaldo, porque Ronaldo vai passar na porta da escala. Mas quando ele enlou a hipocalipse, eu não votei nele com as enganças, porque não se fecha a história. Aí, votei com o Marco Antônio. O Marco Antônio diz que ia mudar, mudou o quê? Sabe o que ele fez? Ele pegou os planos reteros da campanha dele, e botou para administrar o problema de todos os cargos. Eu não estou criticando esse pessoal, não. Jovens, pessoas que precisam de emprego, tem toda a interação com eles, com os pais, mas não tem uma estrutura. Meu irmão, diretor aqui do museu, tem conhecimento, eu expulso com o Museu Órgues para nós, trouxe aqui um seminário internacional, eu tenho foto tirada aqui com a professora, lá na Universidade de Julona, da Cataluña, da Espanha, e tenho ouvido ela passando, porque ela dizia que vir uns alunos lá na Espanha. Então a gente fica tanto orgulhoso dessas coisas, quando eu escrevo lá no Facebook, gente da Alemanha, gente que está brigando no Sul, do Paraná, da Ponta Grossa, olha, há muito tempo, patrônico e tal, mas chega aqui, olha, atrapalha tudo, ele vai em uma reunião, ele vai em uma reunião, eu tenho medo de me chamar em uma reunião, é uma piscina de 5 milhares, eu quando era novo, jovem, eu estava assim, eu respeitava as moças, fazia, eu tenho uma mensagem, esses dias que eu fiz com a Tênis em Seguro, tem um rapaz, está no último ano que ele disse, ele está fazendo estágio, eu tinha que fazer estágio no poema, aí eu fiz uma matéria no Facebook, a tia dele, quando tinha 15 anos aqui no poema, nós chegamos fora com a Tênis, convitei com todo mundo, ela foi estudar, trabalhar no meio ano de empregada, formou em direito, casou com um rapaz, hoje, eu quero ir no meio, em escritório em Salvador, na Bahia, tem fazenda, tem muita coisa, tem casa bacana, ela mandou mensagem para mim, que eu estou precisando tirar, outro peito, eu não sei nada, se você não era vereador, hoje, você trabalha, fruto de quando você era vereador, você trazia pessoas para fazer palestra, você trazia, promovia horas na sante, não, aí é porque sabe o que é que se fala, porque a política faz por, ela dizia, eu não gosto de mulher não, gosto de mulher não, agora que eu estou idoso, eu não posso conversar com uma jovem, eu chego em um garozão, minha filha formada em direito, meu filho trabalha lá, eu chego lá, é, 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 faz, se eu preciso falar da vizinha, daquelas meninas lá em Goiás, eu falo, mas não, que é o que é o que é o que é a menina, que eu estou na vizinha, minha irmã foi bem bem cansado, foi diretora do governo lá, vem lá, eles telefonam lá, vem pra lá, eu não posso entrar lá, tem uma roça nova, é um absurdo, entende-se, agora eu chego lá em Belo Horizonte, eu estou se mandando falar, eu estou lá, eu fui lá, eu fui assim, eu tenho velho, eu fui lá, eu tinha reunião lá com o senador, que é putado, Minas Gerais inteiro, eu cheguei lá, pesquisar dois minutos, entrei na fila, uma lei, com a professora da Universidade Federal, que eu tenho um assentimento, hoje, porra, rapaz, eu tenho um assentimento para mim, você tem uma missão dessas políticas aqui hoje, eu fui, eu ia na casa do Pedro Abente, que era vice-presidente da República, Tancredo Neves, me mostrando a caneta, que já é tudo, agora me escreveu, eu conhecia todo o que eu gosto de política, ali na Igualdade Suíça, tinha um coronel, lá fazia uma reunião toda sexta-feira, eu cheguei lá e falei, eu posso participar das reuniões, não pode, é uma reunião comunitária, mas você não pode falar, a reunião das milenças, aí quando eu cheguei, eu vou voltar, os pratos, o cara do prato, aquele pessoal, eu fui ficar calado, mas eu não aguento ficar na reunião, calado, dei uma opinião lá, e falei assim, poxa, nós estamos precisando de um prato para falar isso, e segunda-feira, nós estamos na matrilha da igreja, ali, se é uma caminheira, você toca falar isso, e falei, toque, segunda-feira, eu fui tirar o pessoal da polícia, segunda-feira, com chetana, assim, eu fiquei meio que abriu, falei assim, olha, eu sou, às vezes o salão vai me aguardar, mas se quiser, eu posso tirar, não, você vai falar, e olha, quando eu comecei a falar assim, uma mulher levantou, eu fui avalida, lá no carro do prato, ó moço, tem que se falar rápido ali, porque não deixa eu falar, eu falei assim, minha senhora, se ele tem que ir lá no microfone, vai, tá, não, choque, eu falei assim, você está achando que eu vou te incomodar, quando eu vim aqui hoje, é para incomodar, mas é só a prática, então, eu fui ficando redoso com essas coisas, não queria, minha vaidade, porque eu toda a vida gostei, foi de ler a vida, e discutir esses assuntos, tanto é que eu cheguei a fazer vereador, porque eles se confundiram, o pessoal que eu era, o elegerador, meu pai tinha morrido, eu cheguei aqui, que eu ganhei mais tempo, subindo o guerreiro, aí ele saiu falando, que eu era no pinotáfice, que eu ia bater demais, aí a Loura, que era venda da tributária, me convidou, fazendo a primeira IPT, pensando que eu era um chitalou, mas eu acho que eu falo de desculpa, mas eu falei, eu não, eu falei do que eu falei, de uma maneira, eu me desculpo, mas a oportunidade, que a gente tem que falar, é essa, tem que mudar essa administração aqui, fica um grupinho, grupinha, o prefeito, se eu tivesse aqui, eu gostaria de falar, eu vou ter assim, é também, eu noto, que o Marco Antônio, é muito instruído, tanto é, que já acabei, com o e-book, e-mails, que vai ser candidato, a deputada, depois que ele foi eleito, para julgar o Marco Antônio, eu falei, claro, eu não botei lá no Facebook, nós vamos nadar, o oceano, e todo o governo, está aí, nós, e-mails, agora que eu estou gostando, de um governador, fazendo oposição, mostrando os governos, ele vai eleger, deputado-general, e ajudar o prefeito, eleger no último ano, e menos, foi a boa, as coisas aqui, eu, 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 para criar um conselho, administrativo, sem remuneração, eu vi 48 nomes, mostrei de vocês, agora, parece que o velhador, falou ali, negócio de partido, eu não sei partido, vocês nenhum, eu, por exemplo, eu sou do Lula, e, mas, não quer a mim saber, PT, eu sou do PT, há muitos anos, é PT e da vida, é o PT, que é o PT, que é o PT, que é o PT, que é o PT, 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 então, esse negócio, que é o PT, é o PT, vocês estão no cuidado, com seus companheiros, eu estava em uma reunião, em Belo Horizonte, com o Jorge Ferraz, que era para vender o PT, contra o Grego, e com um deputado, governador Zainácio, por favor, eu sou do PT, do Jornal, por favor, Zainácio, se fala assim, você quer dizer, o Lula, vem lá, vem lá, vem com o candidato, Zainácio, por favor, Zainácio, por favor, Zainácio, só tem mais, mais 30 segundos, para concluir a sua participação, por favor, ok, muito obrigado, olha, eu preciso terminar o negócio, é o seguinte, falando isso, então, eu ia dizer, que o Maracané, o pai desse governador, do Misele, falou, rapazinho, porque está com o Il Soares, está firme, ele é de churma, por que que o senhor, no âmbito, Zainácio, não vai ligar, para ter filho da Bíblia, o rapazou, inteligente, sabe falar, eu falei assim, poxa, Bíblia, acabou a minha política, no Flaminha, já veio, brigando com o amigo, chegou aqui, em Gabi, mandaram, o nome é, bota um X, e todo mundo, que era pronto, eu fico idiota, com ele, experimentos, nessa época, botei, esse amado, um por um, não é pelo que eu mandei, com a presença de hoje em dia, não é pelo que eu mandei, essas aí das, entendeu, eu agradeço que a senhora, você vai se falar, então, eu gostaria de intervirar uma frase, bem, lá.